O que é o Alonso? É, o Alonso. E aqui, ó, daqui a mais um. Desde o ano passado, foi educado com alguns planos. Então, os planos aí, não é mais, 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 tem que ter a cada duas, que era unidade e, é, então, o nome da gente, por exemplo, para o Chico, a gente estava, três minutos, a gente repartiu aqui, na época, Portugal, África do Sul, aí, a gente vai, 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 um, vai! LES A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL